É a altura agora para viajarmos até ao espaço. Passamos à habitual rubrica Última Fronteira. Como é habitual, está connosco o Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. E hoje temos também um outro convidado, o astrónomo Nuno Gomes. Muito bom dia aos dois. Bom dia, sempre. Miguel, começamos a nossa viagem com o mistério que se esconde no meio da multidão. É verdade. É literalmente isso que se esconde no meio da multidão. A imagem que nós vamos ver de seguida, ou o vídeo e a imagem que vamos ver de seguida, é aquilo que os astrónomos chamam o aglomerado de estrelas M15. M de Messier, do catálogo de Messier, o astrónomo astrofísico francês do século XVIII. E porquê é que é tão importante, ou porquê é que foi dado tanto destaque esta semana a este enxame de estrelas? Porque já em 2002, os astrónomos tinham detectado que havia ali um mistério, mesmo lá no fundo, no fundo, deste aglomerado de estrelas. Vamos dar alguns números, que é sempre interessante. Estamos a ver um aglomerado que está a cerca de 35 mil anos-luz, ou seja, estará perto da zona central da nossa galáxia. E de uma ponta a outra são 175 anos-luz, mais ou menos cerca de 40 vezes a distância que separa o Sol da estrela, da outra estrela mais próxima do Sol. E estamos a ver cerca de 100 mil estrelas, com uma idade média de aproximadamente 12 mil milhões de anos, o que faz com que seja um dos aglomerados mais antigos que os astrónomos têm conhecimento. E dizia eu, então, que reside um mistério mesmo no centro deste aglomerado de estrelas. E qual é esse mistério? Os astrónomos têm várias opiniões, várias hipóteses sobre o que é que reside no centro deste aglomerado. Ou será uma grande coleção de estrelas de neutrões, são estrelas um bocadinho mais exóticas, extremamente densas, e que correspondem ao final da vida de uma estrela de grandes dimensões, ou então, provavelmente, um buraco negro, e diferem a dimensão desse buraco negro. E esta semana tornou-se mais evidente este aglomerado de estrelas, porque o Hubble fez novas observações, e os astrónomos estão um bocadinho mais próximos de resolver o mistério. Porque, provavelmente, o que encontramos ali é algo da classe média. Falamos tanto da classe média em Portugal hoje em dia, mas é verdade, também existem classes médias nos buracos negros. Um buraco negro de pequena dimensão terá algumas dezenas de sóis, de massas do nosso Sol. Um buraco negro de grandes dimensões terá entre centenas de milhares, a milhares de milhões de massas do nosso Sol. Portanto, vários sóis num buraco negro. Ora, e o que os astrónomos acham é que ali pode estar um buraco negro de classe intermédia entre estes dois valores. E estes buracos negros são particularmente importantes porque ajudam-nos a situar o tempo e no espaço, nomeadamente ao nível da sua origem. Como é que aparecem estes buracos negros de tamanho intermédio? Bom, pode ser ou devido à aglutinação de buracos negros de menor dimensão, ou então, já que estamos a falar de um aglomerado de estrelas, estrelas muito próximas umas das outras, poderá ser o resultado do choque de estrelas de grandes dimensões. Pode dar origem àquele buraco negro de dimensão intermédia. Ou então, uma outra explicação mais interessante. Provavelmente, estamos perante um corpo celeste que foi criado mesmo no início da formação do Universo. Portanto, tentar perceber estes buracos negros também intermédio é tentar perceber também, não só o sítio onde estão, os aglomerados de estrelas onde estão, mas também um bocadinho da história do Universo, desde a sua formação. E, portanto, foi um dos mistérios que foi um bocadinho penteado, digamos assim, nesta semana. E o astrónomo Nuno Gomes está cá para falar-nos de um projeto, o Projeto Galileu. Vamos tentar perceber que projeto é este, por onde é que andou, e de sublinhar também que é um projeto de natureza totalmente voluntária e sem fins lucrativos, Nuno. Sim, sim. O Galileu Mobile é um projeto, como disse, é um projeto itinerante, é internacional. Somos de diferentes países. No total, já temos elementos de 14 países diferentes. E que procuramos visitar escolas e localidades essencialmente remotas, que não têm acesso a programas de investigação científica ou de divulgação científica, e levamos astronomia a essas escolas. E convidamos as pessoas a olhar para o céu e a discutir ideias sobre o cosmos. E como é que tem sido essa experiência? Qual é que tem sido a reação das pessoas com esse projeto? A experiência tem sido muito enriquecedora a todos os níveis. Uma das nossas máximas é promover o intercâmbio cultural. Nos sítios onde nós estivemos, nós já visitamos a América do Sul, já estivemos na Índia, estivemos recentemente no Uganda. Países como a Índia e, nomeadamente, no Chile, Bolívia, por onde estivemos na América do Sul, são países que têm uma ligação muito grande ao céu. E, portanto, nós tentamos promover essa troca das cosmovisões. Tentar perceber como é que essas pessoas veem o céu, qual é a relação que elas têm com o céu. E o que é curioso é que elas também têm muita curiosidade de saber como é que nós vemos o céu. E, portanto, existe essa partilha. E nós levamos esta mensagem de que, apesar, e reforçamos muito esta ideia, de que apesar das fronteiras serem criações artificiais humanas, o céu é algo que pertence a todos e que não pode ser dividido. E tu tens um longo currículo também ao nível da educação científica, também estiveste no Planetário aqui do Porto. Eu tenho uma pequena curiosidade. Tu contactaste com imensas crianças, centenas, ou tu mesmo milhares de crianças. A curiosidade das crianças é algo transversal na latitude e na longitude? Ou tu encontraste diferenças nessa mesma curiosidade? E se é possível dizer na qualidade, digamos assim, da curiosidade? Falando na curiosidade, isso é transversal à idade, à cultura, ao país, ao continente. Eu acho que isso também está muito ligado à ciência em si, à astronomia, porque é uma ciência muito inspiradora e que nos coloca perante questões fundamentais. De onde é que vimos, para onde é que vamos, que é o universo. E faz-nos perceber a pequenez, a nossa pequenez perante o mundo. E, portanto, onde quer que nós vamos, se trabalhamos com crianças, com professores ou com pessoas, do dia-a-dia, toda a gente tem muita curiosidade e as questões são basicamente muito semelhantes. E, ao longo destes, enfim, vocês já estiveram presentes em vários continentes, encontraste choques culturais, choques educativos, ou seja, aquele tipo de conhecimento que tu levas, que tu levaste da astronomia, chocou de alguma maneira com os mitos que já estavam enraizados? Curiosamente, não. Deixou sementes, digamos assim, nos currículos educativos? Curiosamente, nós até no início, nas nossas primeiras expedições, tínhamos receio de que, ao levar o conhecimento científico do mundo, dito ocidental, poderia provocar um choque com as pessoas que têm um conhecimento tradicional, muito próprio e muito realizado nas suas culturas, mas não. Há muita curiosidade em saber como é que nós vemos o céu e como é que vemos a astronomia, como é que vemos a ciência. E as pessoas partilham naturalmente. Eu recordo-me, por exemplo, que eu tive uma semana no Bolívia, nessa primeira expedição, e nós conhecemos na Ilha do Sol um xamã. Ele ficou muito curioso. Encontramos-nos na rua, numa ruazinha, ele estava a passar de burro, e começou a fazer perguntas, viu-nos com uma câmara, começou a fazer perguntas, e perguntou-nos se nós nos importávamos que ele nos fizesse uma sessão para nos desejar boa sorte. E nós, claro, com certeza. E à noite reunimos com locais e com alguns turistas que estavam na Ilha do Sol, e tivemos mais de uma hora em que ele fez uma fogueira, em que fez uma série de oferendas, e desejou boa sorte para nós todos. Eu pensei até que ia ter muito azar, porque ele errou no meu nome umas 5 ou 6 vezes, e eu pensei que ia acontecer alguma coisa de errado. Não, mas é muito curioso, e tivemos uma conversa muito interessante com esse xamã, esse calhauaia, que é assim que eles se chamam, assim de xamãs. E, portanto, até hoje, que eu tenha conhecimento comigo ou com os meus colegas, nunca houve um choque. Acho que essa palavra choque não se aplica aqui. Há assim muita curiosidade e muita vontade de partilhar. Aliás, até mesmo no Uganda 2, sei, vocês deixaram algumas sementes ao nível do currículo educativo. Nós fazemos isso em todos os estitos onde vamos. Uma preocupação que nós temos, muito importante, é de fazer formação junto com os professores. Portanto, as nossas atividades, nós realizamos atividades com os estudantes. E essas nossas atividades são centradas nos estudantes e não nos professores. A ideia é que nós, em vez de fornecermos respostas e conclusões no início, nós damos pistas e orientamos os estudantes para que sigam um caminho muito semelhante, se não exatamente igual, ao que os investigadores seguem no seu percurso. E eles chegam às suas próprias conclusões, que não são definitivas. Muitas vezes, uma experiência leva ou permite que haja três ou quatro conclusões e leva-os a pensar que caminho é que deverão seguir para eliminar algumas hipóteses e chegar à conclusão final. Isto é fundamental para nós e despertar o pensamento crítico. É literalmente não dar o peixe, mas ensinar a despertar. Exatamente. Nuno, e o futuro do projeto? Próximas aventuras? Nós já estamos a planear uma expedição para o ano. Tudo que vai acontecer vai provavelmente decorrer após o Mundial, porque vai ser no Brasil e na Bolívia. Vamos à zona do Amazonas e estamos a pensar visitar tribos do Amazonas e tentar estabelecer um intercâmbio e conhecer melhor a cultura desses povos, nomeadamente a ligação que eles têm com o céu, que é muito grande também. Muito bem, Miguel. E vamos terminar com mais uma tentativa de visita da Terra a Marte. É a tentativa número 52. É verdade. E nós só acertámos, a humanidade só acertou em cerca de metade. Portanto, Marte ainda continua a ser aquele planeta que nos dá assim um sentimento agridoce quando vamos explorar. Ora, foi na segunda-feira, eram 6h26, hora portuguesa, Portugal Continental, quando este fogotão levou no seu topo a sonda Maven. São aproximadamente duas toneladas e meia com oito instrumentos e que destina-se única e exclusivamente a um objetivo, o que é uma novidade também ao nível da exploração marciana. Esta sonda vai apenas estudar a atmosfera de Marte, tentar perceber o que aconteceu à atmosfera de Marte, que os astrónomos astrofíricos pensam que foi uma atmosfera muito diferente daquela que nós temos presentemente em Marte. A atmosfera presentemente em Marte é aproximadamente 1% da atmosfera que nós encontramos na Terra ao nível do mar. E tentar perceber também o que é que ainda está a acontecer na atmosfera de Marte. Ou seja, será que nós temos continuo a escapar-se a atmosfera de Marte? E portanto, é uma sonda que tem também outra particularidade interessante, vai literalmente cheirar a atmosfera. Isto é, quando chegar a Marte por volta de 22 de setembro do próximo ano, vai ter, vai orbitar à volta de Marte, obviamente, e de vez em quando vai mergulhar lentamente pela atmosfera para cheirar autenticamente a atmosfera de Marte, para perceber o que é a atmosfera de Marte. E, em fundo, é tentativa número 52 para chegarmos ao planeta vermelho. Muito bem, Miguel. Obrigada pelos teus conhecimentos. Agradeço também ao astrónomo Nuno Gomes a esta estreia na rubrica A Última Fronteira. Obrigada aos dois. Vou passar